Uma chapinha de cabelo foi o motivo de uma confusão entre mulheres, que terminou com uma delas esfaqueada. Olha quem tá chegando pra contar essa história pra gente na Maringá Chuvosa, Letícia Freitas. Conta pra mim, Letícia, conta pro pessoal de casa o que que realmente aconteceu. Uma chapinha rendeu uma facada? É isso mesmo, escola. Uma chapinha de cabelo. A mulherada sabe do que a gente tá falando, mas pra todo mundo ficar por dentro, é aquela chapinha que esquenta e alisa o cabelo. A gente perdeu a conexão com a Letícia. Letícia, acho que eu perdi o seu contato de áudio. Tô vendo a sua imagem muito bem aqui, mas eu perdi o seu contato de áudio. Eu acho que agora já conseguimos? Estamos ok. Retomamos então a comunicação com a Letícia, a chapinha que virou facada, Letícia. Isso mesmo, eu tava só explicando pro pessoal de casa, né, porque a mulherada sabe do que a gente tá falando. Mas pra todo mundo entender, a chapinha é aquele produto que esquenta, aquele item que esquenta pra alisar o cabelo da mulherada. Principalmente em dias como esse, né, escola. A Ana Vaz também vai entender o que eu tô dizendo, mas é só por conta de uma chapinha de cabelo que aconteceu toda essa confusão. A mulher chegou em uma loja pra fazer essa cobrança de dívida. A funcionária da loja tá ali e, segundo ela, ela começou a ser ameaçada. A mulher de azul que vocês estão vendo nessas imagens, se aproxima do caixa e agride a funcionária, primeiramente, utilizando uma sacola, que estava ali com algumas coisas dentro. Imediatamente, essa mulher de preto, ela entra, pega uma faca e começa a desferir várias vezes, dando várias facadas na mulher, então, de azul. Essa confusão aconteceu ali mesmo, dentro da loja. A mulher de preto expulsa, então, a mulher de azul. E depois que ela sai da loja, essa vítima, né, que levou as facadas, ela acabou desmaiando. Mas, antes disso, quando ela chega ali, mais ou menos, na esquina, ela consegue mandar uma mensagem pro irmão, falando o que aconteceu. E, imediatamente, desmaia. A polícia militar é acionada, fez ali estancamento do sangue dela, inicialmente, porque ela tava perdendo muito sangue. Quando o SAMU chegou, ela precisou ser encaminhada às pressas para o hospital em estado grave. Ela permanece em estado grave e permanece internada também. Já a autora das facadas, ela se apresentou à delegacia depois de horas aí desse ocorrido. Ela prestou o depoimento, foi ouvida, sim, pela polícia, mas depois foi liberada e saiu pela porta da frente. Uma confusão daquelas por conta de uma chapinha de cabelo. E, devido a isso, uma mulher está internada em estado grave. Escola. Que absurdo, Letícia. Olha a violência das duas ali dentro da loja. A gente vendo pelas imagens das câmeras de segurança, a que ponto a gente chega, né? A que ponto o ser humano chega para poder, de certa maneira, tentar, de alguma maneira, cobrar uma dívida, cobrar alguma coisa, enfim. Que essa pessoa se recupere, mas não deixa de ser um caso que chama atenção até pelo fato da agressora sair pela porta da frente da delegacia.